Santo Anjo do Senhor Me rege, me guarde, me governe, ilumine Me rege, me guarde, me governe, ilumine Santo Anjo do Senhor Meu celoso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Vem me livra de todo mal Me conduz pelo bom caminho Ao meu anjo protetor Vem comigo aonde eu for Me rege, me guarde, me governe, ilumine 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 Me rege, me guarde, me guarde, me governe, ilumine Me rege, me guarde, me guarde, me guarde, ilumine Obrigado.